Fala amigo da Baixão, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente está para o primeiro vídeo, finalmente apareceu no canal um modelo nosso de 21 pés, bem próximo dos 21 pés, que é a Vmax 6,5, são 6,5 metros de comprimento, 2,20 de largura, tá bom? Totalmente soldada no alumínio, bora dar uma olhada? Então amigo da Baixão, começamos aqui o vídeo falando um pouquinho dessa Vmax, essa Vmax como eu falei para vocês, ela é modelo 1, o que é desse modelo 1? Ela possui o painel duplo de comando com a proteção em acrílico, diferente do modelo 2 que tem a proteção lá com para-brisa de vidro, tem aquele todo detalhe na lateral. Já comenta aí embaixo qual que vocês acham mais bonito, mais estiloso, tudinho, eu gosto de uma coisa mais minimalista, mas deixa quieto, não vou falar o que eu acho melhor não, tá bom? São 6,5 metros de comprimento, tá bom? O famoso 6,5, bem próximo dos 21 pés, 2,20 de largura, capacidade de 8 pessoas. Lucas, você deve estar pensando, Lucas, você deve estar pensando, a capacidade é 8 pessoas, uma de 6 metros por 2, 2,10 também é 8, 7 pessoas. Qual que é o diferencial? Essa aqui, ela já é muito boa, voltada para motor, principalmente 150 HP. Dá um desempenho muito bom você colocar um 150 HP nessa aqui. Ela está equipada com o motor inicial que a gente recomenda para ela, que é um 90 100 HP, então ela está com 100 HP da Mercury, 4 tempos CT. Esse motor aqui, logicamente, é um motor que, quem está procurando um barco para passeio, para estar passeando fim de semana com a família, excelente, você vai estar conseguindo navegar 30 milhas sem nenhum problema, não vai estar consumindo muito. Agora, quem quiser esportividade, quem quiser tudo do bom e do melhor de desempenho, moto 150 HP vai por mim. Vamos falar aqui hoje um pouquinho desse casco, né? Nós temos aqui um casco todo em 3 milímetros. Bom, agora a gente vai falar um pouco da estrutura desse casco aqui, como eu estou passando. Ele possui o casco todo de 3 milímetros no alumínio totalmente soldado, fazendo com que seja um casco resistente. Posso estar colocando motores aí 150 HP, como eu falei, ou mais, tá bom? Vocês podem estar vendo aqui, onde eu estou, que temos o estofamento à frente do comando, embaixo dele nós temos duas geleiras térmicas, e também nós temos esse guarda-mancebo onde eu estou sentado. Aqui, temos o painel duplo de comando, como eu tinha falado para vocês, com todos os acessórios, que direção, bomba de porão ligado no seu painel elétrico, todas as sortes que você precisa fazer o registro junto à capitania. Tem também os outros equipamentos de salvatagem e tudinho, mas quem quiser saber um pouquinho mais desses outros equipamentos, videozinho aí no kart. Aqui ou aqui. Bom, essa embarcação aqui, como eu já disse, de 8 pessoas, está equipada com 100 HP. Vai ter um desempenho acima um pouco das 30 milhas, vai estar te proporcionando um excelente conforto, porque os seus 2,20 metros de largura, eu vou estar mostrando no review posteriormente, a estabilidade que essa embarcação vai ter. E também esse meio metro, que te dá um pouquinho a mais de plataforma de popa e de proa. Então, quem quiser dar uma pescada, vale lembrar, essa embarcação é de alumínio, marcação que não cala tanto assim. Então, uma embarcação que a linha d'água dela pega um pouquinho acima dessa faixa aqui, então você pode estar em lugares um pouco mais rasos, né? Embarcação bem mais leve comparado a outros materiais. Então, excelente para você passear, excelente para você pescar, muito confortável. Você que tem aquela pessoa de mais idade, que necessita de um barco mais confortável, que quando vem aquelas marolas, aquela onda, que aqui no Rio Negro, Deus me livre, dá o mais onda, que parece que a gente está no mar, muito confortável, não vai ter nenhum problema. Então, aproveita, manda o vídeo para o seu amigo, vou estar mostrando depois num panorama aí, melhor esse barco. Aproveita, se inscreve no canal. A capotinha conversível também é um acessório padrão, que não se pode esquecer. Temos tudinho aqui, as dobradiças embutidas, tudo inox, tá bom? Para não estar enferrujando e não tendo nenhum problema. Quem quiser colocar acessório extra, pode estar colocando carpete, GPS, rádio HF, pode estar colocando o que você quiser, som, sonar, a gente instala. Então, aproveita, vá com a mais forte, manda o vídeo para o amigo e vá de Titã! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri